Música Em que meia moçada Queria fazer um vídeo falando Tamo saindo pra caçar Não, sabe o que nós estamos fazendo? Indo trabalhar É sério mesmo Nem eu não estou acreditando Está escuro demais, não dá nem para filmar moçada Mas isso aí Já vou mostrar nosso serviço Como é que está começando cedo Filma mesmo não Está aí, está começando a ter um pouco mais de luz Mostrar para vocês Tanto nosso trabalho Está pesado, estamos com pressa de terminar Fazendo o nosso curralzinho aqui de fora Para não poder tomar uma pinga Mais ajeitado Está bagunçado, né? Enquanto o Zé segue trabalhando lá fora Eu estou aqui Criando uma arte Que o companheiro mandou para mim Uma Miura 2 Super luxo Vou mostrar a coronha dela ali Nós estamos fazendo alguns detalhes para ela Criando a arte aqui no computador Para a gente mandar para o cliente Para ele aprovar Acho que vai ficar legal Está aí a arma do nosso amigo Thiago A sugestão que eu fiz para o outro lado Da coronha Com essa dorzinha com os jovali Terminei minha arte já Os companheiros seguem trabalhando E a moçada da loja ainda não chegou Uma hora que alguém chegar Vou pedir para me filmar Para eu falar o que é o motivo desse vídeo O que é o motivo desse vídeo? Moçada, ninguém está entendendo nada do vídeo Na verdade eu vou fazer esse vídeo É para falar do mimimi lá da Yasmin Que eu não aguento mais ouvir Reclamando porque ficava do cabelo Não arruma emprego Eu quis mostrar aqui Sabe quem não tem emprego? Quem não tem coragem de trabalhar Essa é a minha opinião Toda a minha vida eu trabalhei E eu comecei o vídeo mostrando Vocês viram que hora que eu cheguei aqui na loja hoje? Era 5 e meia da manhã A gente garra mesmo Mas quando a gente tem vontade Tem determinação Quer fazer as coisas Sério Não é o cabelo que vai te impedir Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade Com 16 anos Muito menos eu comecei a trabalhar Com meu pai Tomando conta de coisas na fazenda E tal Mas com 16 anos É o meu emprego muito importante O senhor que era dono da faculdade Eu estudava na faculdade dele Ele falou que estava tendo problema lá Que achavam que o gerente estava roubando Eu falei Senhor Romeu Deixa que eu vou pra lá Vou ficar uma semana lá Pra te contar o que está acontecendo Cheguei lá Coloquei brinco nas vacas Tudo Dei toque E apresentou o relatório pra ele Ele falou Você tem 1.200 vacas Não tem como Tem mais de 900 vacas pra mim Não tem jeito Você está vendendo 600 viseu por mês Então não é me vangloriando Nem nada Mas é contando Que eu acho que quem quer trabalhar Vai atrás Eu fiquei lá uma semana nessa fazenda E depois disso Ele me contratou Fiquei gerente da fazenda Então graças a Deus Eu tive um começo de carreira Muito abençoado Sempre trabalhei muito Mas sempre fui também Muito bem pago Tendo cargos aí De quem já estava até formado Mas por quê? Porque eu nunca aceitei Ninguém falar não pra mim Eu nunca aceitei A pessoa Impor a opinião dela E vamos falar assim Tem um preconceito comigo Você acha que eu não dou conta do serviço Deixa que eu vou lá Eu vou trabalhar de graça Vou fazer Vou te mostrar Depois a gente conversa Então tá aí Vocês viram tanto que eu acordei cedo? Viemos aqui pra loja Estamos fazendo Tô mais apertado Nunca tive tão sem dinheiro na minha vida Gastei o que eu não tinha Pra fazer a loja Tinha que parar a obra Porque eu não tinha condição Mas não adianta também parar Nós vamos terminar Se Deus quiser Isso aqui vai dar certo E vai ser um sucesso A gente vai tirar todo o prejuízo pra trás Tem muito companheiro aí Que tá bravo comigo Porque as contas atrasadas Mas é assim mesmo Aproveitei o dia Olha o que eu fiz Esse aqui é do Thiago Lá de Catalão Uma Boito Uma Miura 2 Super luxo Olha os desenhos que eu fiz nela Ele pediu de um lado Que ele queria Tiro ao pássaro Olha que desenho Acho que ficou muito bacana Ele falou que queria um detalhezinho aqui Na frente da empunhadura Fiz também Do outro lado Ele pediu que ele queria Um desenho de caça ao javali e tal Fiz esse desenho Ainda muito trabalho fazer um desenho desse Depois colocar na máquina É complicado Mas acho que o esforço vale a pena E óbvio O resultado financeiro A gente cobra por isso Não é tão caro É 250 reais Para fazer uma carabina inteira dessa Mas É Assim 200 e 100 reais Para um cara igual eu Que está precisando de muito dinheiro É ótimo E acho que o cliente também Vai ficar dos mais satisfeitos Olha que trabalho bacana E ele pediu para fazer na telha também Um detalhezinho Eu fiz esse javalizinho Aqui na telha Dos dois lados Acho que fica um detalhe Dá uma valorizada Dá uma personalizada na arma Igual eu sempre falei O cara quiser fazer o que quiser Aqui na arma Dá para a gente fazer Então Voltando ao nosso assunto Não tem cabimento Vou contextualizar Para quem não viu Apesar do negócio Que tem acontecido semana passada Foi uma moça Até muito bonita Foi lá na Fátima Bernardes Aquele programa na Fátima Bernardes também Assim como todo o resto Da programação da Globo É um lixo Só tem bobagem lá passando Ocupar o espaço Para uma moça lá falar Se fazer de vítima Ai porque eu sofri muito preconceito Eu não arrumava emprego A criança veio agora na cara Eu não arrumava emprego Porque talvez não era qualificado Eu não arrumava emprego Porque não tinha As formações adequadas Porque não era boa de serviço Agora vai falar Que é a culpa do cabelo E outra Se eu sou dono da minha empresa Eu contrato a minha empresa É o que eu quiser Se eu falar Aqui não vai trabalhar homossexual Não trabalha A empresa é minha Não é possível Que a gente não tem direito De mandar dentro da própria empresa E ai as pessoas Fazem de vítima E quem impor a opinião delas Impor Falaram Você é obrigado Você tem que me contratar Você tem que contratar A pessoa A Você tem que contratar A pessoa B Rapaz Cada um escolhe quem quer Para trabalhar E não tem que ficar Se fazendo de vítima não Vai arrumar um emprego Na empresa que te contrate Vai ser qualificado Vai ser Vai ter méritos Para você merecer o emprego Eu aqui Falando estranho de homossexual Eu falo de brincadeira Porque não tem Tem nada O Pedrão está aí Trabalhando com a gente Há muito tempo E não tem preconceito Nenhum com ele É o seguinte Emprego é para ganhar dinheiro Emprego é para ganhar dinheiro Eu acho que tanto quem está trabalhando Quanto quem está contratando Gente é lógico Isso que eu falei do Pedrão É lógico que é brincadeira É o funcionário mais antigo da casa A gente fala Pedrão é que nichada É da família É uma pessoa que Todo mundo tem o maior apreço Eu acho que ninguém brinca Com quem você não tem amizade Com quem você não tem liberdade Às vezes eu sou meio folgado mesmo Eu passo um pouco do ponto Posso falar alguma coisa Que as pessoas até ficam chateadas Mas é tudo o maior intuito De promover um clima agradável Descontraído A gente não ter frescura no trabalho Então, ô dona Yasmin Você vai me desculpar Mas vai se qualificar E vai merecer um emprego Não ache que as pessoas Estão deixando de te contratar Por causa da cor do cabelo Não, gente E outra Preconceito existe? É claro que existe Eu não vou ser hipócrita aqui De falar que não existe Mas supere o preconceito Com a qualidade Supere o preconceito Com os seus valores Se mostre uma pessoa Indispensável para a empresa Independente de qualquer coisa Se você tem 16 piercing e tal Nenhuma empresa Está por caridade Nenhuma empresa está aí Para poder Oprimir ninguém As empresas estão Para ganhar dinheiro Então, se você for um bom profissional For qualificado Eu tenho certeza Que você vai ter Muito lugar No mercado de trabalho E por último Aí a menina Que não conseguiu emprego Abriu o próprio negócio E é bem sucedido Bem sucedido Então, para que Ficar enchendo o saco dos outros Para que a Globo Dá uma audiência Para um trem desse Para fazer As pessoas De vítimas Sabe Eu estou cansado disso Gente bem sucedida Se vitimizando É porque eu fui discriminado Discriminado o que? E não vem falar Sabe para mim o que é isso? Para mim é autoestima baixa E de autoestima baixa Eu entendo Entendo Sério mesmo Entendo para caralho Eu tive muito problema Dos meus 20 e poucos Até poucos anos atrás Porque eu sou careca E tal Você não viu uma foto minha Sem boné Isso era problema dos outros? Isso era problema de alguma empresa? Se eu fosse arrumar emprego Numa empresa E a empresa falasse Mari, você vai ganhar 20 mil reais por mês Mas tem que trabalhar sem boné Eu não ia aceitar o emprego É culpa da empresa? Não era culpa minha Porque eu era um retardado Era um babaca Que eu 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 Tinha uma autoestima baixa E eu sim Tinha preconceito comigo mesmo Aí adianta eu jogar a culpa De tudo que aconteceu Na minha vida Nos outros Ou nas empresas? Não, gente A gente tem que se assumir Se aceitar Na época Talvez Se eu tivesse feito o implante Como eu não tinha maturidade suficiente Para lidar com a situação Poderia ser que tinha me ajudado Eu tinha superado isso Com muito mais facilidade Por isso entendo As meninas Às vezes aí Não tem peito E se sente confortável E acaba deixando De fazer um monte de coisa De ir para a praia De não sei o que E coloca silicone Eu não sou contra Eu acho que tudo Que você for fazer Que é Para melhorar o seu bem estar É fundamental Vai lá e faz mesmo Meu amigo Faz implante De cabelo De peito Coloca dentadura Faz o que você quiser Agora Não deposite nisso Toda a sua felicidade Não ache que A sua felicidade Está condicionada A nenhum tipo de situação Porque aí não vai adiantar Você vai lá e vai fazer Tudo que você acha que precisa E você vai continuar Sendo frustrado e infeliz Então o que eu acho? Que a gente tem que aprender A lidar com as nossas dificuldades E superar os nossos problemas É isso Supera minha filha Não faz de vítima não Não fica sofrendo Achando que a sociedade Está toda conspirando contra você Se você acha Que você está sofrendo preconceito Se qualifique Seja uma pessoa melhor Se torne indispensável Supere O seu preconceito Porque você pode ter certeza Que a maioria das vezes O preconceito é muito mais seu Do que o das pessoas Que estão envolvidas Para terminar Pega a nossa plaquinha aí Pedrão Que é grande pra caramba Não vou dar coisa De pegar sozinho Mostra lá Gustavo Olha lá Nós colocamos na parede Uma plaquinha bacana E vou mostrar aqui Fez uma enorme também Eu sou muito religioso Agradeço muito a Deus Às vezes vai ter até gente Que vai criticar Porque o povo também Você não fala de Deus Critica Você fala e critica Porque nada não pode O povo está chato O povo está enjoado demais Cheio de mimimi Nada não pode Mas achei bacana Criei essa frase Na verdade copiei De uma expressão americana Que é muito tradicional Em Deus nós confiamos E eu só acrescentei Em Deus E em nossos cães Nós confiamos Você confia demais mesmo Nos meus cachorros Acha que a cachorrada é show A cachorrada nunca vai te apunhar Lá por atrás Um cachorro nunca vai usar Uma cachorrada com vocês Sobretudo confira nos meus cachorros Porque são bons de caça mesmo Se eles deram a batida Posso cercar Que porco está vindo Valeu moçada Só um videozinho aí Para a gente bater um papo Tentar incentivar Quem tem algum problema Supera o seu problema E incentivar o pessoal É correr atrás Luta pelos seus objetivos Não se faça de vítima não Tá bom? Um abraço Tentar nos seus objetivos Tentar nos seus objetivos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal